e só bem rapaziada senhora nael estou aqui para mais um vídeo com vocês mais um vlog beleza aqui no canal com vocês galera caiu de paraquedas escreve compartilha que ela estuda junto misturado vocês viram no vídeo anterior rapaziada referente aquele produto que eu passei aqui que é esse top de vônex maker maker 2.0 que não removeu o que que eu fiz comprei a politriz mas isso aqui é um outro vídeo galera uma outra história tá hoje a gente vai tirar o tabu se compensa pagar 55 60 reais nesse revitalizador líquido de farol diz aqui ó que ação é instantânea remove amarelado no caso galera isso aqui vocês não sabem quando eu tiro o amarelado o amarelado que que é o amarelado é nojeira do farol não é o verniz que o solo de deteriorou ele ali ele fica amarelo então quando tu tira o verniz com esse produto atira na proteção do farol tá ele dá mais transparência e não precisa lixar ó ó minha cara e vamos ver acompanha de topo especial aplicadora vou mostrar para vocês detalhes como é que tá no farol eu tenho bastante vídeo aqui no canal sobre farol se você procurar lá você vai achar aí tá bom dá uma olhadinha comigo aqui nesse farol ó ele tá bem 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 complicado né vocês podem ver aí ó vamos botar um farolzinho aqui uma lanterna ó vocês vêem ó ó esse aqui eu já lixei já passei produto especial tem uns craqueladinho né ó esse outro aqui sem lanterna ó então vamos ver galera isso aqui na real com lanterna agora se dá para revitalizar ou não porque existe a interna e a externa externa é isso que a gente vai fazer quem sabe o tempo por dentro tem que tirar a cola tirar o farol limpar por dentro também né a gente não sabe então vou botar aqui no tripé galera tripézinho já tá aqui e a gente vai fazer uma limpeza rápida um vídeo rápido mas só para ver se eles não sair gastando lá eu gasto e mostra a íntegra para vocês aqui na van 55 conto galera beleza vamos lá e vai ter outro vídeo falando disso aqui aqui também ó 31 o revitalizador ele tira mancha de vidro então vamos ver isso aqui também em outro vídeo tá acompanha é uma boxe rápida isso daqui ó beleza vamos tá abrindo aqui como eles falaram vem com uma estopinha a ralhada a estopa que ocupa tudo a caixa né e lá no finalzinho o que tem que tem lá o produto em si vamos deixar aqui tira um print aí tá é dessa marca marca luxcar tá aí vem o que o líquido mágico todo mundo diz que é batata que tudo eles falam que é bom né para ele vender né será vamos pegar aqui a estopa vamos tá fazendo unboxing da estopa unboxing da estopa só matar lá eu mesmo vamos vir aqui ó vamos tirar um pouquinho da estopa e agora galera sem demais o produto tá aqui vamos estar abrindo ele ó tem que cuidar porque não é gota a gota tá e agora vamos fazer a mágica acontecer aqui nessa bagaça será que dá opa cheirinho dele é bom será que vai dar bom será que aqui vai remover mesmo será vamos agora sem enrolação começar aqui por cima ó ó ó já deu outra cara aqui ó ó ó ó ó ó aí pro que tava ó a sujeira que saiu isso aqui é tudo amareladão tá galera vamos agora virar aqui vamos passar o produto na área limpa e vamos passar de novo ó ó ó ó de novo e aqui é outra parte que tava suja também ó ó ó ó o lado debaixo ó ó a uma primeira vez e agora segundo ó tá e vamos passando aqui até eu achar que tá bom aí e agora galera vamos fazer um um comparativo aqui ó desse Para o outro Dá uma diferença né galera Ó Esse Para esse Eu vou botar esse farol como estava antes Aqui no print ao lado para vocês Olha aí como é que estava Então galera Se vai ficar assim um bom tempo Só Deus sabe Tá entendendo? Vou passar mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vou passar aqui Só para tirar esses risquinhos aqui Que ficou da passada Olha Olha minha mão Olha lá Ele ainda tirou Mais um pouquinho de amarelado Agora abriu galera Agora pode dizer que ficou uma coisa bonita Tá entendendo? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar outra estopa Ou melhor galera Vamos melhorar isso aqui Vamos melhorar Eu vou pegar um paninho Daqueles paninhos de Deus Tá caindo as coisas ali Olha o paninho Olha o naipe do paninho Vamos passar com o paninho Olha Tá um pouquinho aqui no pano Agora vamos de paninho Agora vamos de paninho Olha aí Olha que top Agora vem um pouquinho Com o outro lado do pano Olha aí Comparando Comparativo top Agora vamos para o outro lado do paninho Vamos para o outro Tá? Estamos aqui no outro farol Vamos aqui Beleza? Agora vamos vir aqui Eu estou usando o restinho Que tinha lá no outro Galera Tá? Olha aí Para vocês verem Tem bastante produto aqui Eu estou usando aqui Para economizar Olha aí E ele já tirou bastante Tá? Olha aí Isso aqui é só para economizar Tá? Olha isso Show ou não show? Top ou não top? Vamos pegar mais um pouquinho Dessa estopa aqui Isso Só um pouquinho E vamos Passar Agora com a estopa nova Ah Já dá outra visão Hein? Estopinha nova Para nova Isso que eu passei É outra Viu galera? Eu estou chegando assim Com força Porque tem umas partes De um produto encracado Aqui ó E ele está removendo Aí ó Aí que top Opa 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 Aí despediçar Também não Né? Se eu botar Esse produto aqui Oh Tá deslizando Vai dar bom Pera aí Ó Olha como sai galera É muito top Esse produto Acho que já deu pra notar Uma diferença Bem grotesca Né negra Né negra Aí 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 ó Filé Filé O antes O antes O antes e o depois Ah Não esquece de fritar o dedo No like aí Para ajudar Porque foi caro Comprar esse troço Aqui não foi barato Para mostrar para vocês Se dá resultado ou não Tamo junto